A tua profissão foi sempre... Acaba de ir ao monte. A minha profissão... Fiz isto, fiz o magistério, depois... disse, agora que estou livre, porque a minha ilusão sempre foi feita a vitrinária, ali em Cáceres, mas o problema da vitrinária é que ir para a química e a biologia sou bastante mal, e sou mais de letras, sabe, de remaratim, de grego, o que está, me gusta mais. E então, já fiz o magistério, e depois já me casei e disse a mulher que falha com o magistério, com a vitrinária, se não acabas em um ano, acabas em oito. Diz, agora que estou tranquilo, agora vou estar com os cavalos, que me parece que tinha aqui vacas. Para mim sempre é o mundo dos cavalos. E sabe que isto é um lujo? Entón, disse, vou agarrar 4 ou 5 cavalinhos, depois criou, e sou isto, com isso, vendo os potriños, com um pouco do campo, da agricultura, das frutais, das oliveras, e isso, vou tirando. Entón, surgiu aqui em Extremadura o programa líder, a primeira que vinha, faz 21 anos, e isso estimulou bastante. Entón, disse, bueno, Jesus, tu que te gusta, te trata com a gente e tal, e se queria fazer os cavalos. Mas eu não queria buscar os cavalos para passeio, queria buscar os cavalos para produzir, para vender e tal, e assim. E, bueno, me metia aí, estivemos um ano, que, por suerte, antes estava muito bem, com um biólogo, com um naturalista, agarramos toda a serra de acá, havia formação. E antes, viajávamos para a zona de de Navarra, Roncesvalles, também dessa zona, porque eram pioneiros no turismo rural. Incluso fomos para a zona de Portugal, que também eram pioneiros no turismo rural, para Castelo de Viver, e toda essa zona. Estou de ver um pouco o marketing, o comercio. Entón, me enganchei os cavalos, e aí está, aí sempre se dava enganchar os cavalos, mas não queria os cavalos para passear a gente, e me dava pena que os montaran, e queria. Mas estes terrenos que aqui estão, já eram dos teus pais? Sim, claro, por isso, tem infraestructura, tem um pouco de minifúndios, e tudo isto aí, vai. Porque o turismo, eu llevo 21 anos, e isto, não... Sabe, porque o meu trabalho, há 300 dias, 360 dias, e trabalho em 1080. No fim de semana passado, e, obviamente, havia gente, e nada, no fim de semana, esses amigos meus, que é gratis, sabe? Entón, para ser assim autónomo, e fazer assim, por muitos picadores que ponen num... estamos uns anos longe ainda, e toda essa Extremadura, sabe? Então, e... Mas trabalhaste sempre então na agricultura também? Sim, 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 sempre, sempre. Então conta-nos um bocadinho, por exemplo, o que é que semeavam, o que é que plantavam, em cada fase do ano. Homem, ei, 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 te conto que agora se ha evolucionado, entón, já, aqui está muito exposto. Esperando-me isto. Que, entón, e ainda aí Fidi, labrar com um cavalo, com um imú, as terras se labravan assim, todo tipo ancestral, não sabe? E todo era manual. As máquinas da adituna, pois se tirava a adituna por solo, sabes? Que iria para que não pon lá em mantas ou algo, pensava aí que os meus vuelos, isso que díamos aí, que era pequenino, para recolhê-las. E no poço logo. Entón, se há mecanizar bastante. É bom, e mau não é, claro, porque é bom. O que é que semeavam, por exemplo, no início do ano, como é que faziam até ao final do ano? Sim, pois te conto brevemente. Pois, e no mês de enero e fevereiro, só em meses mortos, mês de inverno, antes de ser a primavera, pois não, pois quando os árvores, sabes? As oliveiras. Porque a oliveira dá muito trabalho. Tens que preparar por abaixo, por arriba e tal. Depois de marzo até junio, assim, pois o tema dos pastos, a guanhar os pastos. Isto é o ciclo aqui, mais ou menos. Sabe? E no verão, digamos que é um tempo morto. Logo, já em setiembre, sabe? Já vêm outra vez, a preparar as oliveiras, a empezar com a dituna, e até se desganar, pois é esse tempo morto é que é isso. E isso era mais, ou seja, a agricultura principal era na azeitona? Sim, a dituna principal. A fuente básica aqui não era nada. O que passa é que, a gente se enriqueceu, porque com o contrabando, com 50 mil problemas que havia por aí, sabe? Pero aqui a fuente básica, pero, aqui, a base de todo era o estrangeiro. Normalmente os lagarteiros feríamos emigración interior aqui na zona de Bilbao, não sei porquê, porque os chamaban a outros. Os mañegos, en cambio, tiraban a zona de San Martín, sabe? Porque havia ali gente de San Martín, a zona de San Martín, digo, a zona de Donosque, de San Sebastián. e, 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 Digamos, ligámos a ir à Suíça, sabe, sem saber idiomas, sem saber nada. Era à Suíça diva, 3 meses de verão, sabe, de estudiante, e quando acabava o curso, diva de junho a setiembre, e logo já vinham os estudios, tinham uns perrinhas, e o maior vai pagar os livros e coisas, para ir tirando. Então, e o trabalho do campo era feito com os animais, não era? Sim, tudo com os animais, sim, sim. Se labrava as oliveiras, por isso vai estar no trabalho, sabe, labrar com caballerias, com imus, sabe, e logo arrastrar também, e logo se acarreava, o meu abuelo muitas vezes, a levar a vituna, que era o que mais havia, pois desde o olival, à fábrica que estava, sabe, a almazara, e logo quando era a uva, que são 4 dias de uva, também se feito com animais, com cestos. E como é que era a vindima, a produção de vinho, desde o pôr a uva, as vites, neste caso, até a sair o vinho, como é que era? Ah, eu produzo sempre o vinho, porque é muito fácil, te dão a família a jogar, porque são pequenas minifundes, pequenas vinhinhas, não? E ibas todos, e dão a vir de mal, te levavam um pouco de merenda, logo viñas, atreias em cabalos, em cestos, que se chamam cestos esses grandes, atreias em cabalos, a descargabas ali em casa, e se pisaba. Se pisaba, porque não havia estas máquinas, e logo começaram a vir as máquinas mais primitivas, mas começaram a vir, sabe? Se pisaba com botos, e logo pisabas bem a uva, logo le pinhas umas perras para que escurrirem bem, logo ali se passava para as tinaixas, sabe? As tinaixas normalmente sempre para o vinho tinha que estar limpa, em pedá, que há outro procedimento, havia que quitar ali, pedra de lipo, não sei como se chama em castellano, acho que é o vato de cobre, prepará-las para que o vinho estivesse sano, não sabe? E quimá-las, é outro procedimento. E isso era em setembro, não é? Isso era em setembro, não é? Isso era em setembro, sim, normalmente em setembro, e a segunda, e dian quando passaram os ofertorios, os ofertorios é fecha o dia 8, que é aí, a patrona de Eljas, pois sempre passamos os ofertorios e já vindimamos. E o que é que é os ofertorios? Os ofertorios é a festa de Eljas, sabe? Nós fazemos ascensión, que ofrendem na plaza, sacan uma virgem, uma santinha, e vai ofrecer e chamos os ofertorios. Antes se celebrava muito, incluso a gente que estava por aí fora, em Bilbao, Barcelona, vinham por essa época, agora já não, agora vem a gente no mês de Agosto, o Alcos Romanos, pan e circo, e já está o cai. Mas havia alguma tradição nessa festa? Não, bueno, as amas de casa, não havia associações de amas de casa, não, mas as maiordomas, pois então, punhavam ali perronillas, bailavam na plaza com um, como se chama, um acordeón, e assim, todo clássico, todo normal, não na especial. E nos terrenos vocês cultivavam também farim, trigo, milho, ou aqui não? A mim me contou-me igual, porque aqui são pequenas parcelas, que ele viva com cavalo e guimus, viva a Zamora, sabe? Se tiraram dois e três meses, a Leval, aqui cabia, como se chama, a Deiti, tinha muito a Deiti, era o ouro da España que chamavam, e ao cambio foi em Oitrueque, e eles treinam o melhor centeo, isso da zona de cereais, que era a zona de Castilla, e feia em Oitrueque. Mas aqui vocês não tinham muitos cereais ou tinham? Não, não, não. Aqui havia pequenas parcelinhas, todas em Castilla, e aqui havia muito a Deiti, o Aiti se cotizava muito e feia em Oitrueque. E o que é que... Não queres tomar nada. Agora conta-me o teu dia, desde que saís da cama, até ires para a cama outra vez, ou seja, à noite, o que é que... o teu dia normal, e com as horas que comes, mais ou menos, e o que é que fazes? Sais o que passa? Que aí há aceleración por que não anar cá, a vez digo a mulher, vou comer o chão, a outra vez digo, não. Aí mesmo antes estive com uma inglesa, que vim aqui, que vim aqui a buscar coisas de... aí em Portugal, é da guia turística, a buscar material, entón, já, as tornam os horários. Fomos a uma casinha de campo que tenho, sabe? Fomos ali um café, outra vez vim os fagos rutas, outra vez vou apurar os livros, outra vez me aburro, e digo, ah, agora vou a Oadeu, aí aí conheço muito, e na zona do Oadeu, de folhos, aí conheço muito alemãs, ingleses, holandeses, entón, me relaciono bastante com eles. Então, a minha vida é um pouco anarquia, não sabem onde estou, só se não chego a casa, tem que te calhar, sabe? a mulher onde estás e tal, mas não, é um pouco... aí tenho muita sorte que a mulher mereça, entende? Mas, acordas mais ou menos a que horas? Sí, aí normalmente agora estou ofendendo, a vida normal agora, como tenho por aí um pouco de adituna, pois por as manhã saio às sete e media, às oito de casa, quando se comece a ver, sabe? o primeiro visitar aqui da Arca de Noé, é sacar os pirrinhos, os montar o coche, e depois vou buscar os cabalos, dentro de comer aqui, os cabalos quedan aqui, sabe? porque por a noite, sabe? e agora como come meu poipo, o dia está aqui, sabe? na ruta se vai, que não quer nascer, e depois me vou, com os cabalos, para os olivos, mas muitas vezes, estou pegando um olivo, ou estou pegando uma vinha, ou estou fazendo coisas de campo, Jesus que queria, era o vira verde, e me acabava, graças a Deus por aí, então tinha muitos contatos, então assim, não podia ir a mulher onde estou, porque a mulher acaba tomando um minho, ou acabo aí no sonho, e quer dizer, tomando um café, compreende? é uma vida um pouco, e de manhã, tomas o desayuno, ou como é que se chama essa refeição da manhã, essa comida? eu não desayuno, é desayuno muito forte, eles são muito golosos, porque normalmente, há gente mais pequenos, com as tazas pequenas, é um tazón desses, já tenho, penchero aí, com gallequinhas, e com tudo, sabe? então, faz um desayuno potente, sabe? e o que é que comes? com galletas e com pão, eu normalmente comia pão, e dizia, não, as galletas são mais baratos, porque eu quero pão, sabe? e então, com mantequinha e tal, e eu não faço com os franceses, muito bem, e depois com mermelada e tal, agora quando estive em Inglaterra, me acorde, porque é buffet, e digo, me vou apoiar aqui a top, depois digo, acabo de montar, porque me vou apoiar meses, porque nós temos buffet, sabe? que comes bem, tu também tomo por a manhã, é a comida, mas depois para comer são morras, são tipo morras, eu estive lá, e são muito golosos, sabe? não sei apreciar a minha, e também, também tomas lação, sabe? sim, mas eu não tenho horário, sabe? antes de me entrar a fome, e depois eu não tomo essa coisa, porque quando eu vou comer na casa, eu vou ir no coche, porque coxinha, não sei, para o mesmo, le dou os perrinhos, então, e a nível de animais, como tinham vacas, disseste que tinham vacas e cabras, faziam leio? cabras não, cabras não? minha mamãe fez alguma vez que isso, era uma corda de pequenino, mas a nível caseiro, sabe? é uma corda de pequenino, é uma corda de pequenino, mas não era para ventanina, sabe? antiguamente, havia gente que tinha cabras, e sim, para isso existindo, sabe? mas vocês nunca fizeram? não, não, e também antes sempre tínhamos em casa, cochininhos, para matanzas, quase normalmente todas as famílias tinham, um cochino, eu era pequeno, eu me acordo da minha mamãe, sabe se ele, pai, estás tonto agora a baixar os cochinos? para mim era uma gozada, vir e levar um cochino, como agora teria mascota dos vietnamitas desses, pois já falharam os cofeios aí, sabe? já não quedava atrás, e tínhamos, mas depois logo, quando já, nunca estava indo no bachiller, acabando, já empezou a desaparecer, a gente já empezou, das quadras a meter coisas, a fazer cocheiras e já... E como é que se chama o processo de tirar o leite á vaca? Como é que se chama? Ordeñar, isso é aí muito bem, é um pouco complicado, tens que puxar assim o teu, temos aí a sua intriga, sim, porque muitas vezes ele faz assim, não, não, não faz falta ser científico, mas é que ele maña, é que ele maña, é que ele maña, também é bonito, e também há vacas, eu ordeñava vacas assim, sabe? Porque dizem, te esconde o leite, tu subi para arriba, se não te estranho e tal, e não te dai, depois vais tu, eu fazia o meu pai e depois eu fazia, e ele não era capaz, sabe? Também é uma artimaña do animal, não sabe? Igual que um cavalo, um cavalo que tu montas, e se te entusias que tens meu ou algo, pois já, ele já manda a ti, então... E a matanza? Como é? A matanza? Pois sim, se feia em casa, ali iban todas as vidinhas, aí joal, sabe? Era também sanguinário, porque matavam o cuchino, le clavavam, sacavam assim, e chillavam, e isso me quedava sempre que clavavam a mim, ali na porta da casa, ali vinha na plaza, clavavam o cutelo, peguei na sangria, e depois tudo, depois o que me daban, compitos e isso, sabe? Pato e tal, é o que me chamam. Vos gostam da minha música dos pistoleros? Corta para aqui. Claro. Este é quando eu conheço cavalo. Não dá. Sim, dime. Estou gravando, mas... não me lembro, estou gravando. Estou no picadero, dentro de um ratinho, diré. Estão aqui, estes da língua, haciéndome uma entrevista. E, ademais, está aí o meu. E, ademais, ele se queda. Vale. Depois, quando acabe, vou parar. Venga, até depois. O género também, Vera, também me acordo, que também leva um tempo que se vê também com caballerias, o pasto, sabe? Se aguanhava com uma guadaña, que se chama. E, logo, se carregava em ácido e nas caballerias. Sabe? Então, por isso, aqui havia sempre trabalho. Homem, não havia tanto nível de vida, mas eras feliz. Estavas sempre activo, sabe? No agobiarte, então, sempre era activo. E há algum evento, algum acontecimento na tua vida, que tenha marcado mais? É que tu ia aparecer assim, tia, se te conto toda a minha vida. Que da pesaína? Este ia levantar de um amigo holandês que me arrecadou, que é o campaninho. Para isso, para que influye? Não. A minha vida é...